Mas, então, o que eu tenho que fazer? Mas, seu olho esquerdo, o que ele tem? Isso não é da sua conta. Você vai ficar aqui. O quê? Como é que é, Misato? Você não acabou de dizer que não precisa mais de mim? Misato, ative a coleira DSS! Eu me chamo Kaworu. Kaworu Naksa. Eu não sei porquê, mas eu fico feliz em saber que em 14 anos nada mudou. É como se eu pudesse parar de me importar comigo mesmo. Faz isso, Shinji! Para com isso, moleque idiota! O que eu faço? Vai! Me fala! Seus laços vão te guiar até lá. Você consegue, Shinji! Faz isso por você! Faz isso para realizar o seu sonho! Não me olhe com essa cara de tristeza. Nós vamos nos rever, Shinji. Kaworu! Tô viva, mesmo sem receber ordens. Por quê? Um nome pra você? É. Eu quero que você escolha um nome pra mim. Isso é... Sentir vergonha? Eu estou... Chora. Adeus, Shinji. Eu não quero fazer nada. Eu não quero falar com ninguém. Eu não quero que ninguém venha aqui. Você não é o único que sofre. A senhora Misato também. Katsuragi, se cuida. Você só precisa me aceitar e aceitar o meu amor. De pena pra você! É inútil, mozinha idiota. Deuses não precisam de escudos. Nós resistimos a tudo o que nos atinge. Senhora Misato! Tudo bem, Shinji. Se você não tivesse pilotado o Eva Unidade 1 há 14 anos, nós já teríamos sido extintos há muito tempo. Daqui pra frente, eu confio tudo nas mãos do Shinji. Eu sou a Mari. A famosa Mari Makinami. Eu vou te buscar. Onde quer que você esteja. É só você me esperar, Shinji. Espera! É possível que eu esteja com medo do Shinji? Será possível? Eu não podia ficar com isso pra mim. O fone no ouvido me afastava do mundo exterior. Era o que me protegia da interação com os outros e me ajudava a fingir indiferença. Eu tinha medo de formar laços com os outros. Não gostava de imaginar o mundo cheio de pessoas. A solidão nunca foi um problema pra mim. Até que eu conheci a Yui e aprendi que a vida podia ser uma experiência agradável compartilhando com outra pessoa. Você aprendeu a ouvir a opinião dos outros e aceitar suas mortes. Você cresceu mesmo. Shinji. Você não precisa de ninguém. Asga. Por isso eu piloto o Eva. Shinji, idiota! É bom te ver de novo. Obrigado por dizer que gostava de mim. Eu também. Eu também gostava de você. A única coisa que pode eliminar a minha existência é a decadência no vácuo. Foi uma honra, comandante Nagisa. Ah, qual era, Yodi? Você tem liberdade pra me chamar de Calouro. Eu vou escolher uma vida sem elas também. O começo de um novo mundo. Neon Genesis. Obrigada. Obrigada. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti